Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho econômico. Fiz ele com duas cores, mas pode ser feito ele só com uma cor. O caseado para fazer este barradinho econômico tem que ser contados. Com múltiplos de cinco, mais seis espaços no início da carreira. Então, no início da carreira conta um, dois, três, quatro, cinco, seis. Daqui em diante, conta de cinco em cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E um, dois, três, quatro, cinco. Vou deixar fixado no primeiro comentário do vídeo a quantidade de caseado para qualquer tamanho de pano de prato. E eu vou utilizar para fazer a amostra deste barradinho econômico. Linha na cor rosê e linha na cor cru. Essas linhas têm os tecs 300. São linhas um pouco mais grossinha. Mas pode ser utilizado linhas com outros tecs. E a agulha é 1.75. Um pano de amostra que eu fiz seis espaços no início e cinco no final. Vou fazer dois motivos aqui na amostra. E vou deixar também no primeiro comentário fixado a aula desse caseado para quem não souber fazer. Fiz na frente do pano caseado e voltei aqui no início, amarrei a linha no ponto baixo do caseado aqui do cantinho, escondi a ponta por dentro da barrinha. Eu vou começar na frente porque são cinco carreiras. Começa na frente para dar certo de fazer a última também na frente. Só que mesmo eu começando, mesmo eu fazendo com duas cores, também começa na frente. E só com uma cor também começa na frente. Então, já venho aqui no cantinho onde eu amarrei a linha, puxo a laçada e vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. E dentro aqui do espaço eu faço dois pontos altos. O meu caseado, ele é com três correntinhas, mas são pequenas as correntinhas, então, cabe apenas dois pontos aqui dentro. Venho aqui no ponto do caseado e faço um ponto alto. No segundo espaço, dois pontos altos. No ponto, um ponto alto. Então, eu fiquei com sete pontos altos nos dois espaços. Agora, eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou fazer uma laçada e pular os dois espaços da frente e no ponto faço um ponto alto. Então, eu fiquei com essa alcinha. Vou fazer dois pontos no espaço. Um ponto no ponto. Dois no próximo espaço. Um ponto no ponto. Um ponto no ponto. E dois no próximo espaço. E um ponto no ponto. Então, agora, eu fiz aqui pontos altos nesses três espaços da frente. No início, eu fiz em dois espaços. E aqui em três. E eu fiquei com dez pontos altos. Vou fazer a alça de seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou pular os dois espaços e fazer um ponto no ponto. Fiz a alça. Já vou fazer os sete pontos aqui no final. Sobraram dois espaços. Eu vou fazer os sete pontos altos como eu comecei. Um no ponto, dois no espaço, um no ponto. Dois no último espaço. E um no ponto baixo do cantinho. Para o trabalho ficar bem retinho nas beiradinhas. E esta é a primeira carreira na frente do pano. Agora, já viro atrás para fazer a segunda carreira. Virei aqui no avesso do pano. Subo uma, duas, três correntinhas em cima do primeiro ponto alto. Que equivale a um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto ponto, um ponto alto. E no quinto ponto, um ponto alto. Vou pular esses dois últimos e fico com cinco pontos altos. Faço duas correntinhas. Ou a quantidade de correntinhas que não fique nem embabadado e nem encolhido. Eu vou precisar de duas. E faço duas laçadas da linha na agulha. Uma, duas. E venho aqui nessa alça fazer um ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E mais um ponto alto duplo. Formando esse ponto V. Faço uma, duas correntinhas. Também aqui desse lado, como fiz aqui. Fiz aqui. Vou pular dois pontos. Desses dez pontos altos, dois pontos no início e dois no final. E eu vou ficar com seis pontos altos. Então, já completei os seis pontos altos. Pulo esses dois. Último, faço as duas correntinhas, duas laçadas e vou fazer o ponto V aqui nessa alça. Um ponto alto duplo, quatro correntinhas. E mais um ponto alto duplo. Duas correntinhas. E aqui eu tenho sete pontos. Eu pulo os dois primeiros. E vou fazer os cinco últimos pontos. E eu termino com cinco pontos como eu comecei. Deixa eu arrumar aqui o ponto V, deixar bem aqui no meinho. Ficando assim, esta segunda carreira no avesso do pano. Viro na frente e vou fazer a terceira carreira. Subo uma, duas, três correntinhas em cima do primeiro ponto alto. Faço um no segundo. E um no terceiro. Vou pular esses dois últimos e fico com três pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Fiz as duas correntinhas de espaço, mas se precisar de mais, pode fazer mais. E já venho nesse primeiro ponto alto duplo do ponto V. Faço um ponto alto. E dentro do espaço do ponto V, eu vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três. Aliás, eu vou fazer oito pontos altos aqui dentro do espaço do ponto V. Deixa eu ver quantos eu já tenho. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. Oito. Faço mais um ponto no ponto alto duplo do ponto V aqui do final. E contando com esse primeiro ponto do início, eu fiquei com dez pontos altos. Então, eu fiquei com esse leque com dez pontos. Um aqui no início, oito aqui dentro e um aqui no final. Faço as duas correntinhas. Pulo dois pontos desses seis pontos aqui no início e pulo dois no final. E eu vou ficar com dois pontos altos. Duas correntinhas. E vou repetir aqui nesse ponto V. Um ponto no início e um ponto aqui no último. E aqui dentro, oito pontos. E fico com dez. Então, pessoal, já adiantei aqui. Fiz os dez pontos aqui do leque. Fiz duas correntinhas e pulei dois pontos aqui desses cinco pontos. E fiz três pontos aqui no final. Terminando como comecei. Comecei com três. E aqui eu terminei com três. E esta é a terceira carreira na frente do pano. Viro, atrás, vou fazer a quarta carreira. Subo uma, duas, três correntinhas em cima do primeiro ponto alto. E no segundo ponto alto eu faço um ponto alto. Então, agora, eu vou pular apenas um ponto e fico com dois. Pulei uma aqui no final. Faço uma correntinha apenas. Então, fiz apenas uma. Mas, se precisar de mais, pode fazer mais pra não ficar encolhido. Aí, eu já venho no primeiro ponto do leque. Faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto ponto, um ponto alto. E no quinto ponto, um ponto alto. Ficando assim aqui no início. Dois pontos altos, uma correntinha de espaço. E cinco pontos altos. Faço uma. Duas, três correntinhas de espaço. E venho no próximo ponto, sem pular nenhum ponto. Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último, um ponto alto. E eu fico com cinco pontos de cada lado. Faço uma correntinha de espaço. E aqui, eu tenho dois pontos altos. Então, eu venho no meio desses dois e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço. E vou repetir aqui os pontos altos. Cinco desse lado. Três correntinhas. E cinco desse lado. Como eu fiz no primeiro. Já completei aqui o meu leque com os cinco de cada lado, os cinco pontos e as três correntinhas. Fiz uma correntinha de espaço. Aqui, eu tenho três pontos altos aqui no final. Pulou primeiro. E faço os dois últimos. E termino como comecei. Com dois pontos altos. Faço uma correntinha e eu vou cortar a linha. Então, eu estou aqui no avesso. Quem for fazer só com uma cor, é só virar e fazer a quinta carreira. Cortei aqui a linha. E agora, eu viro na frente do pano. E vou amarrar a linha na cor cru em cima desse primeiro ponto alto. Então, pessoal, já amarrei a linha aqui em cima do ponto. Do primeiro ponto. Deixei uma pontinha pra esconder depois. Cada ponta atrás da mesma cor. Então, já venho no mesmo espacinho em cima aqui desse primeiro ponto onde amarrei a linha. Puxo uma laçada e vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, subo uma correntinha. Subi uma correntinha e venho no primeiro ponto aqui do leque. Faço um ponto alto e subo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui nos cinco pontos do leque. Faço dois aqui dentro do espaço. E eu fico com sete pontos altos. Agora, eu vou fazer três picôzinhos, um seguido do outro. Então, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas, que os meus picôs é com quatro correntinhas. E venho em cima do ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E venho na laçadinha do primeiro, faço um ponto baixo, formando o segundo picô. Uma, duas, três, quatro correntinhas, aliás. Venho na laçadinha do segundo e faço um ponto baixo, formando o terceiro picô. Já volto no espaço do leque e faço dois pontos altos. Fiquei com essa florzinha com três pétalazinhas. Desse lado, eu vou descer fazendo os cinco pontos altos. E eu vou ficar com sete pontos de cada lado do leque. Sem fazer nenhuma correntinha, mas se precisar fazer uma, pode fazer uma. Eu já venho direto no segundo motivo. Faço um ponto alto no primeiro ponto e vou subir fazendo pontos altos. Então, eu vou repetir o que eu fiz aqui no primeiro motivo. Então, pessoal, já repeti aqui no segundo o que eu fiz no primeiro. Os pontos altos, sete de cada lado e a florzinha aqui no meio. Faço uma correntinha e vou fazer um ponto baixo no segundo ponto. Então, pulo o primeiro e faço no segundo e último um ponto baixo. E eu termino como comecei. Comecei com um ponto baixo e uma correntinha. E aqui eu termino com uma correntinha e um ponto baixo. Faço uma correntinha, corto a linha pra arrematar a carreira. Vou mostrar como ficaram os dois motivos. As pontas só esconderam atrás da mesma cor. E se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E olha como ficaram os dois motivos. A partir dessa amostra, só fazerem um pano maior. A partir da sonra, só fazerem um pano maior. Tchau.